Na tarde desta quinta-feira, a Polícia Militar recebeu uma denúncia em que uma residência no setor Pavilhão, em Confresa, havia uma movimentação estranha e pessoas de moto chegavam e saíam ao mesmo tempo. A polícia fez o acompanhamento da movimentação e conseguiu prender dois homens. Aprendeu dinheiro e 22 tabletes de análogo à maconha. Sim, estamos diuturnamente na batalha contra esse tráfico entorpecente, nessa organização criminosa que chegou aqui em Confresa e está tentando de forma a entrar dentro da sociedade de Confresa, mas a gente está no combate dia a dia e sempre estamos logrando os êxitos nas apreensões. Agora, hoje, dois suspeitos presos, uma grande quantidade de drogas foi apreendida nesta tarde. Sim, é mais um ponto de tráfico aqui próximo do quartel, próximo ao Colégio Teotônio. A gente tinha recebido informação e bem no momento que a gente estava passando, um conhecido aqui da cidade, que saiu de disparada de moto, conseguiu fazer a abordagem, inclusive jogou a moto para cima de mim durante a abordagem e a gente conseguiu êxito em parar ele, tentou dispensar a droga lá dentro do mercado. Testemunhas viram e mostraram para a gente onde ele tinha jogado e agora está preso. A polícia militar vai continuar fazendo esse trabalho para tentar inibir essa questão do comando desse pessoal vender drogas aqui no município, porque realmente está demais, mas vocês não vão parar nunca. Sim, incansavelmente estamos na rua 24 horas para trazer essa sensação de segurança para a sociedade de confresa. Agora, o que vai acontecer com eles dois? A gente está terminando de fazer o boletim de ocorrência e vai ser encaminhado para a delegacia municipal para dar procedimento nos encaminhamentos lá. Você estava me dizendo que um deles é que faz o corre para o pessoal para arrecadar o dinheiro na boca de fumo. Sim, a função desse rapaz que estava de moto preta aí, qual que é a função dele? Uma das funções deles, ele arrecada o dinheiro do tráfico durante o dia, arrecada a parte do dinheiro e leva para a pessoa responsável que eles chamam de cofre, que arrecada esse dinheiro e passa para a organização. E a outra função dele é essa distribuição, essa distribuição. Alguém aciona ele via telefone e ele desloca para pegar essa droga, levar em um ponto, entregar. Ele fica praticamente o dia todo envolvido nesse sistema aí. Ele que faz o corre na cidade? Isso, faz o corre aí. Inclusive, tem várias passagens para direção perigosa, vários outros tipos de passagens já, mais na área de trânsito, mas por quê? Porque ele tem uma certa habilidade na moto, tem uma certa habilidade, só que hoje ele perdeu. Hoje ele perdeu, a gente estava com um motorista que fez o acompanhamento e a gente conseguiu pegar ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.